Nossa, falar da família, família pra mim é o berço do amor e da vida. E falar da minha família até emociona, porque é muito amor envolvido, é muito amor envolvido. E as lembranças, assim, que eu tenho de criança e de sempre, né, são muitas. Mas me lembro muito, assim, do tempero da minha mãe, da comida dela, sabe? Se ela fosse fazer um chuchu refogado, aquilo já cheirava como se fosse um almoço de domingo, um frango. Mas a comida que eu mais me lembro, que eixo, assim, a minha boca de água é o franguinho dela com pulenta, sabe? É difícil escolher um, mas o franguinho dela com pulenta, maravilhoso, maravilhoso. Se fosse para eu defini-la em uma só palavra, eu a definiria como presença. Porque se tem uma coisa que todos nós gostamos, é de estar juntos, é de estar juntos, né? Isso, para mim, é muito importante. Os valores da nossa família é a união, a amorosidade. É sempre preocupado com o outro, preocupado e ocupado com o outro. A gente larga tudo e vem. E é sempre um cuidando do outro. E eu me lembro também de quando nós éramos pequenos, assim já, como eu sou a vigésima, né? Então, vamos falar assim, dos cinco, cinco menores. Dava catapora, dava catapora em todo mundo. Cachumba, dava em todo mundo, né? E a minha mãe, ela usava das medicações caseiras. Então, eram os chás. Na horta dela, tinha chazinho de tudo. Não vou falar aqui para não esquecer, mas de tudo. É funcho, hortelã, alecrim. Então, ela ia colher esses chás na horta, mas não era o chá em si. Ela já, para colher esse chá, ela já vinha orando. Já vinha orando, já vinha pedindo, fazia o chá. Dava para a gente e falava assim, nossa senhora vai tirar essa dor. Pode tomar que você vai sarar. Você vai sarar. A dor vai passar. E ela falava de uma forma, aquela vozinha mansa dela, olhando nos olhos da gente. Que a gente acreditava naquilo. Pegava o chá e tomava e sarava. Então, de criança que marca mais, depois do jantar, ele contar um pouco das histórias dele da Bahia. Porque nós não conhecemos ninguém da família dele. Então, ele contava. Ele falava da vovó, ele falava do vovô, falava de um tio Alfredo que a gente tinha. Isso que é assim que eu me lembro. Falava de como que ele veio da Bahia. E às vezes, aí ele parava e a gente fazia uma pergunta. A minha mãe fazia assim para nós. Falava que não. Porque era porque ele não queria falar mais. Os dois eram tão assim unidos que era só no olho. Só no olho. E também para a gente. Para chamar atenção ou alguma coisa, era dar uma olhada. A gente já sabia o que era para fazer. Então, para educar essa família do jeito que eles educaram, a essência nossa está no que eles nos ensinaram. É só por Deus mesmo. É só por Deus. E meu pai, duas coisas que ele falava, que me marcou muito, que eu trago para a minha vida até hoje. É, quando for conversar com uma pessoa, olhar nos olhos dela. Olhar nos olhos dela e falar firme. Falar firme. Uma outra questão, por exemplo, eu estou falando de quando eu era criança, eram as datas, por exemplo, aniversário. Então, não tinha essa questão assim de presente. A gente sempre foi uma família que, como a minha mãe falava, o importante é o necessário. A gente tinha o necessário. Nunca nos faltou nada em casa. Nada. Nada. Mas também não tinha o excesso dessa questão dos presentes e disso. Então, no aniversário, o que a minha mãe nos presenteava? Com a comida que a gente mais gostava. Então, eu desejo a todos um feliz Natal, muita saúde e alegria para todos nós. Um grande abraço no coração de cada um. Bom, a família Fagundes tem muitas virtudes. São virtudes que a gente aprendeu dos nossos pais. O que eu observo também é que é uma família muito querida, muito honesta. Então, são virtudes, são qualidades que nós obtivemos dos nossos pais. E a nossa história é uma história humilde, uma história simples. E é através da humildade, da simplicidade que a família é o que é. No nosso tempo lá de criança, a gente brincava de laranja, brincava de futebol. É uma vida simples, né? A nossa alimentação lá era o franguinho caipira, era a couve, o repolho, era o lombinho, né? A dona Emiliana forneava lá para nós aquelas quitana gostosa, rosca. Desejo a todos, nesse ano de 2024, muita saúde, muita paz, muita paciência. E que busque a sabedoria, o equilíbrio, a vida, a humildade. A vida não é nada mais do que isso. Então, um abraço para todo mundo. Deus os abençoe. A comida. A comida que para mim marcou muito na minha vida, que a mamãe fazia, mamãe Emiliana, é o feijão tropeiro. Eu amo essa comida. É a que mais marcou para mim. O que define a família Fagundes? O que define a família Fagundes para mim é amor, união. E o que eu diria a respeito de como eram as tarefas da mamãe cotidianas. Ela era uma pessoa muito planejada, de grande sabedoria e de muita disciplina. Como era a questão das tarefas escolares de toda a família em casa. No ambiente da nossa casa tinha duas salas enormes, com mesas também muito grandes. E à noite, porque durante o dia, além de participar das aulas, frequentar as aulas, trabalhava no outro período. E à noite, eles se reuniam nessa mesa e eles se ajudavam mutuamente. Uns aos outros. Aquele que tinha mais conhecimento, ajudava aquele que ainda estava caminhando no aprendizado. Nesse Natal de 2023, eu desejo de todo carinho do meu coração, que a família continua sempre unida, sempre no amor, na perseverança e caminhando na fé. E nunca perca o nosso Deus no coração. Um grande beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Amo vocês imensamente. Você sabe que uma coisa que eu nunca esqueci? Andei com esse tempo de tudo, que eu estou com 83 anos já. E nunca comi um frango gostoso igual minha mãe fazia. Frango e uns, como é que chama, recheados de... Que ela fazia de lombo, de porco. Que lá matavam muitos porcos, assim, sabe? Então ela fazia um recheado de um lombo muito. Essas duas comidas que eu vendei, guardei. Guardei e tentei até fazer, mas não saiu igual dela. Os pontos fortes da minha família. Eu acho, assim, que, graças a Deus, é igual os meninos que já falaram aí. É repetindo mesmo. A família é muito unida. Graças a Deus, nós não temos discussão. Um para o outro. Se um fica doente, está todo mundo junto, sabe? Então é assim, é muito unido a família. E a sobrinhada também vem vindo conforme os pais tinham a educação, né? Conforme a Emiliana teve até a escola aí, e eu também lecionei muito tempo. Que foi ensinado, é assim, que todos os dias, eu me lembro desde pequenininha lá. Ela reunia todo mundo em volta, ela tinha um oratorinho dela lá. E o Sagrado Coração de Jesus ali reunia todo mundo. e reza o terço. Todo santo dia. Meu pai, minha mãe e o meninário, tudo junto ali. Então isso aí, isso aí me marcou, gravou, né? Então eu, até eu segui isso para a minha escola. Eu formei lá um oratorinho lá e fazia assim com os meus alunos. Cada época, mês de Maria, mês disso, mês daquilo, né? A gente foi, fazia as tradições. Conta. A escola, naquele tempo, era muito difícil, muito longe, muito distante. Sabe, é assim, muito distante. Andava quilômetros e quilômetros para ir na escola. Igual os meninos foram na escola, lá no, distante mesmo, que eles andaram. Lá nos Pimenta, lá para virar a mão da fora. A escola era assim, era difícil. E eu também, e eu quis estudar, fui para a casa da minha avó. A avó veio para cá, para o Paraíso. E eu vim para a casa dela e fiquei aqui. Então foi aí que a gente foi fazendo, continuou a vida, sabe? Como que foi naquele tempo, que era muito difícil. Professora, eu senti de ir, coitadas, ir, ficar na casa do fazendeiro, como eu fiquei. Casa do fazendeiro, hospedada lá, para poder palicionar o dia todo. Quase o dia todo. Então essas dificuldades foram. Então, eu deixo para todos os meus queridos, sobrinhada, já tenho meus netos, da minha mãe, todo mundo, meus irmãos, as irmãs, um abraço bastante, um abraço muito gostoso para todos. e Deus que proteja e que consiga uma família bem realizada do seu ponto de vista, né? Eu disse o seguinte, o que eu mais gostei, que a mãe fazia em casa, que marcou. Foi uma coisa interessante, parece muito simples, mas marcou mesmo. Ela fazia um feijão que, por onde eu andei, por onde eu comia, não achei outro igual, não. Aí nós tivemos a felicidade de ter uma família unida, pai e mãe, que interessante, não sabia nem leitura no início, depois aprendi um pouquinho. Mas, ele lhes deu uma educação muito boa, como ele já disse aí, no trabalho, na religião, na moral, em casa, tudo. Meu pai tinha até uma coisa que ele falava muito, que nós pudéssemos sair para qualquer lugar, trabalhando ou não, mas que fosse honesto. Ele afirmou bem isso para nós. Os pontos fortes é a união, é o amor, né, que cresceu. O pai com os filhos, os filhos com os netos e os bisnetos agora estão entrando. E isso foi uma coisa forte que a gente está notando hoje, que está crescendo. Alguma coisinha acontece mesmo, você sabe que isso tem gente de todo jeito, né, mãe? Mas, graças a Deus, ele vai bem. A lembrança dele é das melhores que a gente pode pensar. Porque um homem que não tinha leitura, ensinar o que ele ensinou, a moral que ele deixou, até para os vizinhos, amigos, eu tenho um casinho até, simplesinho, mas eu vou falar rápido. Lá tinha um vizinho lá que ele era metido a bravo, batia, tudo. Bateu no empregado lá com cabo de enxada. E aí o meu pai foi lá e chamou a atenção dele. Falou, você não pode fazer isso. Ainda que ele é teu empregado, você tem que ensinar ele a fazer as coisas do jeito que você quer e não maltratar ele dessa maneira, bater na pessoa tão simples e humilde. Então, essa é uma lembrança forte que eu tenho dele. Foi uma coisa séria, né? Que daí, se o outro tivesse reagido, poderia sair até morte, né? E eu fico muito grato com os meus pais que já foram, e mesmo os irmãos também que já foram, já morreu alguns. E os que estão aí. Eu fico muito grato e feliz dessa parte, porque nasci numa família numerosa mesmo, que acho que é a mais numerosa da cidade. e até hoje eu sinto bem. Isso é importante para nós todos. E agradeço a todos os irmãos que estão aí também. Meu pai, Manuel Fagundes de Souza, minha mãe, Emiliana Ferreira de Souza, nós só era 22 irmãos. Que foi criado, foi 20. Graças a Deus, todos com boa saúde. E vivemos muito bem. Todos com muita amizade. Meu pai soube educar muito bem a família. Ensinou a trabalhar. Teve bons diálogos. Graças a Deus. Até hoje somos uma família unida e respeitada. Na nossa infância, em criança, era muito importante, porque era uma porção de menino. Então lá na roça, nós brincavamos muito no terreiro de chão. Naquele tempo era tudo difícil, mas era muito divertido e muito bom. Eu gostava demais das comidas que minha mãe fazia. Me lembro como hoje, matava frango, fazia aquela panelada de frango com macarronada, polenta. Era muito bom. E a nossa criação foi, assim, bastante forte, porque criamos todos juntos lá. Ia nas escolinhas lá da roça, voltava, ia para a roça trabalhar e sempre unido. Depois, no passar de tempo, os mais velhos foram saindo e foram chegando os mais novos. e foi aquela escadinha. Depois, os mais velhos vieram para a cidade, passaram os tempos, vieram os mais novos, de um a um, para estudar. Lá ficou meu pai, minha mãe e os outros. E foi vindo de um a um, até que, um certo tempo, foi preciso do meu pai vir, minha mãe, que já não estava muito bem de saúde. é que nós passamos da roça para a cidade. E depois, começou casais para ramar um para um lado, outro para outro. Somos unidos, mas cada um na sua casa, hoje. A melhor herança que eu acho foi a educação que ele deu para nós. O trabalho que ele ensinou a nós todos a trabalhar. Graças a Deus, não desviou ninguém. tudo deu pessoas de bens. Então, é que eu peço para a moçada aí, netos, sobrinhos, e mesmo, os filhos, que continuam nesse caminho, que é o caminho certo. É a religião que eles ensinou para nós, que até hoje, graças a Deus, somos todos religiosos, e tem dado muito bem. Eu passo uma mensagem tanto para os irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, netos, bisnetos, e um abraço a todos do Adair Fagundi Souza. Então, minha família é numerosa, mas, assim, muito unida, muito amorosa, assim, a gente, quando um sofre uma coisa, está todo mundo junto, todo mundo preocupa, então é muito bom. Eu sinto muito feliz de ter minha família. Então, minha mãe cozinhava muito bem, fazia as coisas muito bem, eu não esqueço do frango caipira que ela fazia, e a palmone. Nunca mais comia igual. Eu tento fazer igualzinho, mas não sai igualzinho, sai quase igual, mas não sai igual. E meu pai era muito bravo, mas era muito bom, ensinava a gente a rezar, ensinava tudo de bom, e muito trabalhador, e muito direito. Então, eu tenho muito orgulho dele. Então, eu desejo tudo de bom para essa nova geração, porque eu já vou ganhar um bisnetinho. Em dezembro vai chegar um bisnetinho meu. Então, eu desejo tudo de bom, a gente não anda bem, hoje mesmo eu tenho médico, não ando bem de saúde, mas eu peço a Deus muita saúde, eu peço saúde para a família inteira, que a gente não anda bem de saúde. Ou mais, a gente corre atrás, e graças a Deus eu tenho tudo, e eu gosto muito da vida, e luto pela minha saúde. Oi, que momento interessante, muito bacana, né, de falar da minha família, a família Fagundes, que é uma verdadeira obra de Deus, né, uma verdadeira obra-prima. Eu acho que a família Fagundes, ela hoje está representando a família de Jesus, Maria e José. E a nossa mãe, que é uma obra de Deus, nos deu esse exemplo com o nosso pai, esse testemunho para todos nós. Então, isso é muito interessante, é muito bacana. Nós estamos vivendo hoje as raízes que nós tivemos lá no passado, né, que foi nossos pais, que beleza, né. A nossa mãe, por exemplo, nos ensinava a rezar o terço, as orações de casa, nosso pai punha disciplina para todos nós, né, ele nos educava, ensinava a nós a cumprimentar os vizinhos, os parentes, os amigos, ser educado, respeitar as pessoas, né. A nossa família, por exemplo, está seguindo esses exemplos dos nossos pais. A mamãe, por exemplo, ela fazia aquela comidinha gostosa, aquele almoço delicioso, aquele franguinho caipira, aquela polentinha, né, fazia aquele quiabinha, oh, que beleza. Aquele fogão de lenha, que coisa maravilhosa, aquela carninha de porco feita na panela, aquele forno de lenha, antigo, aquele forno de barro, aquela quitandinha deliciosa, que maravilha. Então é família, essas raízes. E pedia para nós, quando viesse para a cidade, para nós não faltar as missas, estar sempre rezando, sempre na igreja, sempre respeitando as pessoas. Então isso é muito bom, isso é maravilhoso. Que os nossos netos, nossos filhos, vai aprendendo e vão cultivando essas raízes, essas origens maravilhosas, que é essa base da família. Isso é muito bom. A gente fica muito grato e eu sinto orgulhoso de participar, de fazer parte dessa família. Eu quero desejar a toda a minha família, a todos vocês, e as pessoas que estão participando também aqui. E quero incluir meu amigo, o Pedro Delphante, que faz parte dessa família, desse parâmetro todo aí. um Feliz Natal, um ano novo com muita paz, muita saúde, muita resiliência, e que Deus esteja no coração de cada um. E não deixamos de estar cultivando essa base que é a família. A família é uma planta, você não pode deixá-la perecer. Está sempre cultivando, adubando, estercando ela. E nós estamos sempre com Deus para que essa planta germine e dê bons frutos para sempre. Feliz Natal. Grande abraço e que Deus abençoe e proteja todos. Família Fagundes, começar a falar com vocês sobre família não é difícil, porque a nossa família é uma família abençoada. E eu entendo, eu aprendi com essa família Fagundes, que é uma âncora, é um porto seguro, é tudo aquilo que você sente que você não está sozinha no mundo, e é uma turma, e quanto mais turma, melhor. Cada um que vai, não é fácil, mas tem os outros que substituem. Então, família é sagrado. Deus quis nascer numa família e espero que a descendência dessas gerações futuras da família Fagundes preze pela família, porque sozinha não faz sentido. A família é muito necessária. A família Fagundes é uma família teimosa, mas teimosa a vida. teimosa a vida, mas... Nossa, começou um tinhoso, teimoso, mas somos, e eu sou também. Mas, um povo muito, muito carinhoso. Se for pensar no que determina a família Fagundes, pra mim, é o sorriso. É o sorriso, é a alegria, porque gosta de viver, porque entra num assunto que eu prezo muito na família e que veio dos nossos pais até a vós, que é a espiritualidade. Nós somos, né? Somos físicos, somos a psique, emoção, sentimento, e somos espiritualidade. Então, esse tripé é que faz o equilíbrio do ser humano. Então, o recado que eu poderia deixar e que eu prezo muito e gostaria, assim, que os meus sobrinhos, netos e gerações futuras prezassem que isso faz sentido. Fez sentido nas nossas vidas, dos mais velhos, dos ancestrais, e vai fazer na vida de vocês espiritualidade. Eu estou falando espiritualidade, que venha a religiosidade, que nós somos cristãos, católicos, por conta da formação que nós tivemos. 365 dias no ano, 365 terços que a nossa mãe rezava, e nós íamos para a escola descalço, é por isso que a gente tem saúde, deve ser, e íamos para a escola descalço, eu não peguei uma extensão, mas eu falo assim, a vida a gente não precisa de muito, precisa de pouco, precisa viver bem, precisa amar mais, e eu desejo a todos um feliz Natal, um santo Natal, e que Deus abençoe, abençoe a família do Tunico, que está realizando esse Natal desse ano, e abençoe grandemente todos, todos, que a gente possa viver no amor fraterno, no amor de Deus, assim seja, amém. Falar sobre família é uma coisa muito importante, porque hoje a família está ficando muito devasada, né, as pessoas não estão tendo responsabilidade, então isso é muito preocupante, e sobre a minha família, uma família, assim, muito numerosa, mas com muito equilíbrio, com muita paz, muita sabedoria dos meus pais, né, meu pai era um homem, assim, sistemático, muito trabalhador, e minha mãe com muita mansidão, serenidade, e era um casal que que teve muito conhecimento, e muito amor, muita paz, muita fé, e tudo com Deus, tudo vence, né, fica mais fácil para se realizar, e no começo foi muito, foi difícil, sempre, mas meu pai controlado, muito, assim, equilibrado, a gente ajudava a minha mãe, ela tinha gente, sempre a gente ajudando, depois, os mais novos, eu penso assim, eu falo assim, lá era de quinquênio, eram os cinco mais velhos, os primeiros filhos, depois cinco, foi, é, vinte filhos, vinte filhos, né, e os cinco, os primeiros, depois ajudou a criar os outros, é, com Deus, tudo vence, e sempre Deus em primeiro lugar, e ele era honestidade, o legado dele era honestidade, trabalho, trabalhar, e ser honesto, e minha mãe era bondosa, generosa, e, e, e tinha, e, e, e espiritualidade, que todos tenham um, um feliz Natal, um dois mil e vinte e quatro, feliz, e que Deus abençoa todas as famílias, e, e peço pela família do Tunico, que tá, que vai realizar o Natal esse ano, e por todos os outros que estão começando agora, as famílias, uma bênção de Deus para todos nós. O meu pai, falando em pai e mãe, houve muita dificuldade, financeira, e dificuldade também de trabalho, por que trabalho? Trabalhava a meia com os fazendeiros vizinhos, as irmãs montanhas, doutor Benedito, Sebastião Venâncio, os mais velhos, os mais novos, vamos descobrir isso, porcentagem, 50%, você trabalhava seis dias, três, para os fazendeiros, três para nós. Agora, você calcula a dificuldade para criar meu pai, minha mãe, criar nossa família, que é um número vinte e tantos, e mais a família dos terceiros, que eram donos da sua propriedade. Muito bem, foi muito difícil. Eu me considero eles, até hoje, eu já com quase 80 anos, não conheço um casal mais herói do que foi eles. Por ser essa dificuldade, eu sou o quinto. além de tudo isso, trabalho de porcentagem, e nós, na enxada, graças a Deus, está tudo. Levantava cedo, botava a enxadinha nas costas e ia carpir. e era assim, não era diferente. E a minha mãe? Um menino na barra da salha, outro na barriga. E os partos? Lá na roça, as parteiras, não tinha médico, não tinha ninguém. Era lá, o risco, a preocupação. Minha mãe estava entrando em condição de parto, eu já era um moleque de uns 6 anos, a parteira, com uma certa dificuldade, e o meu pai não sabia o que fazia. Então, aquilo ficou gravado, você vê hoje as facilidades, as coisas. Lá, monta no carro, mas não tinha, era carro de boi, era carroça, não existia charrete, era carroça, roda de ferro. Aquilo não andava, viaja de passe com o cavalo, não andava, gastava lá, 15 quilômetros daqui, lá no sítio nosso, com uma carroça. Mas, tudo essa dificuldade, essa, isso que nós vivemos, lá, os mais velhos, e coisas. E as coisas foram melhorando, ele é um homem inteligente, a minha mãe muito boa, pacífica, e foi. Depois vem, muitos, né, são 22, os mais novos, veio, veio para a escola, veio estudar, os mais velhos, Moacir, Jacir, eu, José, a Cida, não estudaram, mas estudaram, não estudaram, faculdade, mas meu pai tinha uma, uma vontade, porque ele também não tinha escola. Fazia o quarto ano, naquele tempo, quem fazia o quarto ano era uma grande coisa. na época, essa menina, a Cida, essa mais velha que está aí, era professora, tinha o quarto ano de grupo, era professora. Como que era professora? Não estava num cavalo, sabe onde ele sonar? 12 quilômetros, de onde nós morávamos. A saída do Paldade, dos Pimentas, ele ia sonar no sapé, a cavalo, ia e voltava. Então, esse Natal, agora, virando um pouquinho, a página, esse Natal começou, como? Se você perguntar, como começou esse Natal? Essas meninas, é tanto mais novo. Aí, minha mãe falou assim, eu já sei, eu já estava aqui, na época, esse menino, eu trabalho com emporozinho, mas quem tinha um caminhãozinho, que era eu, já se vai almoçar lá em casa, leva, leva a família, tia Tereza, não sei quem, aí começou o Natal, no domingo, almoçava lá, punha as vinhas, assistia o copo, punha as coisas no caminhãozinho, vinha, aí começou esse Natal, que graças a Deus, foi uma coisa mais bacana do mundo, que está funcionando até hoje. Isso faz, isso que eu estou te falando para você, eu vou fazer 80, eu tinha 16, 17, faz 60 anos, e esse Natal continua até hoje. E está aí agora, o tuniquim, que já é, falem mais no, que já está com a cabecinha branca, que está fazendo hoje, e outros, então é muito bacana. Se for conversar no assunto aqui, Nossa Senhora, é muito chão, acho que está ótimo. quero dar um Feliz Natal para toda a família, para você, para você também, que está entrevistando, e para todos, e para o nosso paraíso também. É um prazer e uma honra muito grande, falar na família Fagonde, porque eu ganhei no loterias, fala que é 13 pontos, eu fiz 100 pontos, que está nessa família, essa família foi, através de Deus, o Divino Espírito Santo, que conseguiu, essa família numerosa, essa família unida aqui, e a mamãe, naquele tempo, uns anos atrás, que ela fazia, aquele frango caipira, e aquela, costelinha de porco, e há muitos anos atrás, ela fazia, aqueles, você lembra, quando fazia aqueles queijos, punha lá em cima, assim, naquela, aquela tabinha, então, eu ia para tirar leite, de manhã cedo, e era o primeiro a roubar, queijo dela, eu ia punhar a faca, lá e comia queijo, levava um cadeirão, para buscar leite, o cadeirão, era dois litros de leite, ela tomava dois litros de leite, e tomava, e antes de sair, lembra aquele pedaço de queijo, que era uma gostosura, com o requeijão que ela fazia, e eu atacava também, as quitandas dela, eu gostava muito de bro, tirava leite do Sioka, lá no Messia, no vizinho, nós tocava fazenda meia, e tirava leite, para nós ganhar um dinheirinho, que a vida era difícil, a vida era difícil, isso tinha que penchar, depois do leite, aí nós levantava de madrugada, e tirava, e eu tomava dois litros de leite, e o Dair dois litros de leite, o Sioka trazia com conhaque, nós tomava mais um litro, aquilo é coisa, por isso que nós é forte, assim, E aí, a mamãe pediu, e o papai, e eu prestava bem atenção, o estudo era pouco, não tinha as vacas correndo atrás, eu levava a sida no sapé, num cavalo, o bike foi do Dadi, o cavalo é coisa mais linda, era uns 12 quilômetros, porque já se falou, lá no Coronel Zéonor, no sapé, nesse cavalo, e eu que aprendi a andar cavalo, lá no Sioka, e arreia essas carroças, de pau, roda de pau, e eu gostava demais, de animal, eu levava a sida, meu irmão, o dia que chovia muito, nós pousava lá, que dava enchente, mas que nós passava na enchente, tinha um moleque na garupa, mas só que era um moleque atentado, eu fazia o cavalo, 80 peão, vinha naquela fazenda, do Coronel Zéonor, fazia o cavalo marchar, picado, o cavalo, embuchava, os 80 peão, falava, esse menino é um trem doido, não é, é que o cavalo era bom, né, de repente, aí, foi, vários anos, passaram, os anos passaram, e eu ganhei na loteria, de estar no meio dessa família, e, tem neto, tem netas, e, sobrinha, sobrinha, cunhados, cunhados, meus irmãos, e eu agradeço a Deus, o Divino Espírito Santo, desse ter me tolerado, eu, esses 74 anos que eu vou fazer, desse amor, desse carinho que ele tem, com esse velhinho aqui, isso para mim, não tem dinheiro que paga, e o carinho, que eles me, me põem dentro do meu coração, eu retribuo até, para o povo de fora, eu costumo até, doutrinar eles lá fora, porque às vezes, não tem esse carinho que eu tenho, às vezes não tem o sorriso, que nós temos no rosto, esse amor, de pai e mãe, que teve, né, e aí, a mamãe falava, depois, lá na roça, fazia que as franqueipiras, costelinha, aquela coisa, farofa, feijão tropeiro, fora o franqueipira, as outras coisas, não, você dá com água na boca, já viu, Pedro, aí, aí, ele falou para mim, durante essas festas, um sítio pequeno, ele ganhou, na inchada, no machado, esse sítio, trabalhando, feito louco, e, e, e veio pelo capital, aqui na serra, pegando em pé, empreitada de fazenda, roçando pasto, fazendo cerca, para ganhar esse sítio, que criou esse familião, através de Deus, e o Divino Espírito Santo, é Deus, é Deus, só Deus, para fazer uma família dessa, nunca mais, nós vai ver uma família dessa, eu ganho, só, eu acredito, que Jesus Cristo, veio sobre essa família, e, onde uniu, essa família, e, essa família, ficou na história, da região, toda a região, São Sebastião do Paraíso, aonde nós, passa, eles, falam nessa família, deu tudo, pessoas boas, mesmo, trabalhando, lutando, com suor, dos próprios rostos, conseguiu, e está lutando, e nessa jornada, a mamãe pediu, para não parar, e sempre unir, essa família, no Natal, o dia 25 de dezembro, que, por, que, que isso aí, vai ficar na história do mundo, não é para parar, nunca mais, os netos, os sobrinhos, os irmãos, as irmãs, e essa união. São várias comidas, mas, o que eu mais gostava do frango caipira, a macarronada, pernil, o lombo, e também o requeijão, que considera os pontos fortes na família Pagones, eu considero o amor, o carinho entre um e o outro, a amizade, o respeito, e a fé. Como realizar, realizou as tarefas da escola na mesma casa, geralmente, no sítio, nós estudamos no período da tarde, chegávamos da escola, tomava banho, jantava, e já ia fazer as tarefas da escola. E em torno de uma hora, mais ou menos, das 19h, até as 20h, porque meu pai gostava de assistir a Voz do Brasil. E assim que nós terminávamos as tarefas, em uma mesa grande, aí nós iríamos escovar os dentes, e orar o terço. e depois dormir. Definir a família Pagones em uma palavra, o amor. Com referência ao meu pai, Toninho Pagones, Jandir, como todos conheciam o Toninho, eu acho que de educação, respeito, tranquilidade, paciência, e que possamos, como essa imagem aqui no fundo, ser família, como a família dele foi criada, cuidada pela vó Manoel, pela vó Emiliana, simplicidade, humildade, na gratidão, na religião, que todos têm. eu acho que é um exemplo maior para os meus netos, para os meus filhos que hoje eu estou passando, e que perpetue nas futuras gerações. um abraço. Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o meu pai. A pergunta que foi feita é que conselho ou ensinamento de vida seu pai deixou marcante em sua e na vida de suas irmãs? Falar do meu pai é falar de uma pessoa grande, uma pessoa nobre, de coração, de alma, e de espírito. O conselho mais marcante que meu pai deixou nas nossas vidas, e eu creio que as meninas concordam com isso, é amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia nos ensina que quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, as demais coisas não serão acrescentadas. E isso foi um conselho que meu pai deixou para nós, muito especial e muito marcante. Para nós é o principal. Meu pai, junto com a minha mãe, eles nos ensinaram todos os princípios e os valores que nos tornaram as mulheres que somos hoje. E meu pai, ele ensinou muito através do exemplo dele. Meu pai deixou muito exemplo para nós. Exemplo de uma fé inabalável, uma fé genuína em Deus. Exemplo de persistência, de resiliência, de força, de otimismo, de não desistir dos nossos sonhos, de lutar pelas coisas, de sermos persistentes em meio às tempestades da vida. Ele nos ensinou também que a gente deve servir ao próximo, servir às pessoas. Ele sempre falava que ele veio ao mundo para servir e não para ser servido. E de fato, essa foi uma grande missão do meu pai na vida, na terra, servir ao próximo. com ele nós aprendemos sobre ter paciência, paz de espírito, descansar em Deus e não andar ansiosas por coisa alguma. Aprendemos a ser alegres, otimistas, em qualquer circunstância, ver o lado positivo, o lado bom das coisas, das pessoas. e ele nos ensinou que nós devemos buscar a Deus, nos preparar para quando Deus nos chamar. Porque tudo nesse mundo é passageiro. E de fato, ele estava preparado para o momento que Deus o chamou. Falar do meu pai em poucos minutos é difícil. Porque uma pessoa tão grande, tão gigante, de coração, de alma, de espírito, não dá para se resumir em poucos minutos. Ele nos deixa um grande legado. a saudade é muito grande, a falta é muito grande. Mas o legado também é. Nós somos muito gratas a Deus por ter tido a benção de sermos filhas dele, do nosso melhor amigo. bem. Oi, é um prazer estar aqui passando um pouquinho para falar com uma neta, uma das netas mais velhas, da vovó. Eu apresento também a tata da vovó Liliana, a única tata, não é, filho? É. Da vovó Liliana, a beleza com cinco anos, não é? Se a vovó Liliana tivesse explica aqui o que ela me cessou. Vem. Já? Tá, tá, já. Então, mas é isso. O que fica para mim de experiência com a minha avó são tantas coisas que, nossa, se for para enumerar, ficaria aqui até a noite, né? Mas, uma das três coisas mais essenciais é o amor dela, o cuidado com cada um de nós, o carinho, o carinho com cada um de nós, né? Isso, eu acho que passou, sabe, de geração em geração, desse jeito meu, assim, de querer cuidar, de ser muito amorosa, de, de estar sempre, assim, muito atenciosa, nós querendo sempre a família por perto, isso tudo são coisas herdadas pelo rocó, aquele carinho de sempre, que toda vez que a gente chegasse lá, tinha um cafezinho, tinha umas broinhas, pãozinhas, bolachinhas, biscoitos, e a gente nunca saía de de bom ao pano, e isso ficou para mim muito forte, mas o essencial dela, para mim, é o amor, o cuidado, a sabedoria e a pessoa forte que ela é, eu acho que muitas das mulheres pegaram essa personalidade dela, ser uma mulher forte, sempre mansa, ao falar com carinho, com sabedoria, mas não percaneza aqui dentro. anko,